Aqui show o notebook que entrou em promoção hoje pessoal de Black Friday já, notebook gamer, o link dele tá na descrição tá Nitro V15, esse notebook é muito forte pra você que é o computador gamer pra jogar, pra trabalhar, pra estudar Com teclado iluminado, teclado numérico, tela grande, bateria boa, essa promoção é muito top tá galera Lembrando que sempre que tá com um selinho preto de Black Friday pessoal, o preço não baixa mais tá Ele já tá no melhor preço da Black, então aproveita pra pegar antes que o estoque de fato acabe, isso é muito importante tá Esse aqui é o modelo de notebook gamer Nitro V15, ANV155157WS, ele vem com i5 tá Ele tem 8GB de RAM e 512GB de armazenamento no SSD Ele tava custando R$ 5.999 que já era um bom preço pra um computador desse patamar, desse nível, desse padrão Já era um preço excelente e ele entrou em oferta de Black Friday e tá saindo hoje por R$ 4.299 Ou seja, 28% off Você pode comprar em até 10x100 juros, tá? 10x100 juros de R$ 429,90 O preço tá muito bom E gente, lembrando que esse notebook ainda vai ter um cupom de R$ 100 aplicado de desconto ainda Ele tá com frete grátis e envio imediato, porque aqui ó, ele tá com R$ 100 off, compra mínima de R$ 1.599 Como o notebook custa R$ 4.299, ele ainda vai ter mais um cupomzinho de R$ 100 que vai ser aplicado automaticamente, tá bom? O link tá aí na descrição, aproveita pra acessar Ele já tá disponível à pronta entrega Promoção de Black Friday Frete grátis e envio imediato pra vocês, tá bom? Acesse o link na descrição e garante o seu notebook Pra quem tá querendo de um notebook de alta performance Pra poder jogar e pra poder trabalhar Essa máquina é sensacional Uma máquina nesse padrão consegue rodar jogos como, por exemplo, GTA V, CS2, LOL, Valorant, Free Fire, Roblox Esses jogos com uma tranquilidade enorme, gigantesca, tá? Então acessa o link na descrição, dá aquela conferida Se você garantir o seu, volta aqui depois e conta pra gente Gente, nós estaremos acompanhando os melhores preços da Black Friday, tá bom? Então esteja inscrito aqui no canal Que você vai ver as melhores promoções e as melhores ofertas aqui pra vocês De uma maneira simples e resumida, direto ao ponto Deixa o seu like, se inscreve no canal Acesse o link na descrição pra poder garantir o seu notebook novo Muito obrigado e até o próximo conteúdo do canal Tchau, tchau